Mano, imagina você aí que não tá nessa partida jogando isso O que você faria pra sobreviver, mano? Comenta aí embaixo como você sobreviveria a um admin abuser no Hardcore Games, velho Como que você sobreviveria se eu, sou o feiquinho da quebrada, abusasse na sua partida, velho Ai, ai, hoje, hoje, hoje eu vou abusar Hoje eu vou abusar muito Ai, 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 ai Eu acho que os HGZero vão ficar muito pistola comigo, mano Nossa, mano, de verdade, eu espero que isso aqui não dê ruim, velho Eu espero muito que isso aqui não dê ruim, velho Eu espero muito que isso aqui não dê ruim Mas se, mano, eu vou abusar com 100 pessoas ao mesmo tempo Tem 100 slots aí, eu vou abusar com 100 pessoas ao mesmo tempo, mano Isso vai ser tenso, moleque E 80 players já, galera Mano, vai ser o maior abuse do planeta, tá ligado? Ai, velho, isso aqui vai ser incrível Beleza, galera, então começou aí o vídeo onde eu vou abusar com 100 fucking players ao mesmo tempo, mano Isso daqui vai ser inédito Isso daqui era uma coisa que eu fazia muito, muito, muito antigamente nas minhas lives Que eram minhas lives abusando, né, galera Pra quem já tá ligado aí, né Eu fazia umas lives abusando, velho E, mano, é o seguinte, eu vou fazer... Ó, a primeira coisa que eu vou fazer aqui Eu vou fazer um kit pra todo mundo, tá ligado? Eu vou dar barra tempo Beleza, galera, deu tempo de 166 minutos de invencibilidade E vamos dar um chat off aqui Opa, ninguém mais vai falar Ninguém mais vai falar agora E agora o negócio vai começar mesmo Agora o negócio vai começar mesmo, galera É o seguinte, eu vou fazer aqui um kitzão monstro Eu vou dar um full dima pra todos os players E ainda vou deixar mais um full dima Não, eu vou deixar mais um full dima no inventário ainda, velho Porque eu sou louco Eu quero ver sangue, tá ligado? Eu quero ver treta Beleza, eu vou deixar também bastante recraft aqui pros caras Mano, eu vou deixar muito mais recraft do que isso ainda Calma aí Eu vou pegar de cocoabim Que é mais fácil, tá ligado? Boa, rapaz, boa Aí, ó, eu sou fake pens as vezes, tá ligado? Beleza, eu vou colocar aqui uns potes Beleza, dois packs de potes E só isso daqui, só de... Não, tem pouco até recraft Não Coisa besta, coisa besta Ó, vou dar aqui picareta machado também pros caras Vou dar... Vou dar obs... Não, não vou dar obsidia, não Mano, mano, imagina Não vou dar obsidia, velho Vou dar obsidia, eu nem ligo Eu vou dar obsidia Eu vou dar lava e água E beleza, galera Esse daqui é o kit que eu criei Beleza Dei barra esse kit aqui Vamos ver Barra invc Vamos ver aqui um player Beleza, vou dar invc aqui E, pelo jeito, funcionou Dei invc aqui no cara aleatório Vou dar invc aqui em outro cara aleatório É, funcionou Funcionou, mano Ainda tem 95 players Começou com 100 Eu não consegui trollar 5 já Eu já tô ficando bravo Ó, barra... Aqui, ó, vou dar um barra tempo Vou dar um barra tempo 10 Boa sorte, galera Boa sorte, galera Só que eu vou ser... Mano, barra... TPA Mano, olha isso, velho Olha isso, velho Olha isso, mano Eu vou até dar um chatão aqui, velho Porque... Travou o servidor Não, 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 não Não Lotus Não cai Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Boa sorte, galera Meu Deus do céu, velho Olha o que aconteceu, mano Tem muito cara aqui Que é isso? Velho Olha isso, mano Olha isso Cê é louco, filho Mano Mano, isso aqui vai ser genial, velho Isso aqui vai ser genial Beleza Deixar a T-Off pra não ficar tão lagado Mas, mano Eu dei TP pra todo mundo aqui E a maioria nem morreu, tá ligado? A maioria continuou suave Eu acho que o problema foi que eu fui meio besta Beleza, galera Preciso achar uma caverna, velho Porque eu quero colocar todo mundo dentro de uma caverna Meu Deus do céu Tá dando umas travadas aqui no Lotus Meu Deus, Lotus Não cai... Aqui Boa Boa Perfeita, mano Perfeita Perfeita Essa caverna aqui vai ser perfeita Mano, vai dar muita bosta aqui Vai dar muita bosta aqui Vou puxar Puxei Ai Meu Deus Agora vai dar ruim Meu Deus do céu Olha Meu Deus do céu Um cara estompou geral Eu não sei mais nem o que aconteceu Eu não sei nem o que aconteceu Mano, olha o tanto de gente que tem aqui, velho Alô, galera Meu Deus Que festa incrível Uou Festa Salve, galera Eu vou sair daqui Eu quero sair daqui Eu quero sair daqui Boa Sai Meu Deus Tá tendo uma festa ali embaixo, galera Como vocês podem perceber, né Caraca, mano Caraca, velho Será que muita gente já morreu? Meu Deus Olha isso, velho Olha isso Tem item pra tudo quanto é lado Tem player se batendo Que isso, velho Então vamos fazer o seguinte, velho Tem uns caras aqui que Que tão morrendo porque são VIP e tal, né É a vida, tá ligado? Eu não vou, eu não vou sentar de novo pra ninguém Não sou palhaço Não sou palhaço Morreu uma vez, morreu Já era, fi Ó, vou colar Meu Vou colocar dentro Todo mundo dentro do iglo Meu Vou fazer a boa, galera Todo mundo vai adorar Claro que vão adorar, né, galera Acho que nem vão ficar bravos Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha isso Olha isso Meu Deus Você é louco, fi Os caras, os caras vão ficar um pouquinho bravos Deixa eu fazer uma, uma, uma decoração aqui, ó Ó a decoração aqui, ó Ó a decoração aqui, ó Ó a decoração aqui Isso aqui vai dar ruim Eu acho que isso aqui vai dar ruim Lagou 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 porque deu ruim Certeza que deu ruim Eu acho que eu quebrei o servidor Alô, servidor? Meu Deus Eu vou sair de perto Eu vou sair de perto Os caras Tá lagado, galera Tá lagado, pessoal Eu acho que, meu Deus Eu acho que tá um pouquinho lagado, galera Desculpa Desculpa, pessoal Meu Deus Começou a explodir agora Que isso Meu Deus Só explodir agora Só explodir agora Tem só 60 players Tá todo mundo lagadaço Tá todo mundo lagadaço, véi Que isso Tá, beleza Bora ver aí se a gente consegue ver onde é que tá o Fist Beleza Me teletransportei aqui pro Fist E Vocês já estão ligados, né, mano Pera aí Eu achei uma ravina Não é uma ravininha da morte, né Meu Deus Me diz que não é uma ravininha da morte É uma ravininha perfeita pra ser a ravininha da morte Não tem o que falar, tá ligado Tipo Boa sorte aí, galera Que essa daqui vai ser a ravininha da morte Ó, vou dar TP aqui em cima do Fist 1, 2, 3 E pé Meu Deus do céu Boa sorte, galera Meu Deus Ó os caras travadão aqui Ó os caras travadão Ê, seus bobão Ê, seus bobão Nice Fala, seus bobão Meu Deus do céu, galera Olha isso, mano Olha isso Olha o que tá acontecendo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Os caras tão explodindo coisa aí Ó, tem uns caras aqui ainda lagado, véi Tem uns caras que não passam o lag, tá ligado Tem uns caras normal que o lag sai e tal Bonitinho depois de um tempo Aí tem uns caras que não passam o lag de jeito nenhum Os caras A internet dos caras é pior que a minha Desculpa Mas é a verdade, tá ligado É pior que a minha E isso que a minha tá uma bosta Esse creeper tá muito sozinho, véi Mano, eu vou Tadinho desse creeper, véi Tadinho desse creeper, véi Pera aí Eu vou fazer um negócio aqui, ó TPL, pronto Pronto Agora os creeper tem uns amigos O creeper vai tá cheio de amigos Beleza Deixa eu tampar aqui os amigos dele com ele Que ele vai ter uma conversa com os amigos dele, né, galera Beleza Ó, até agora ninguém conseguiu sair Tem uns caras espertinhos aqui tentando sair, né Mas beleza Vou deixar esses caras sair Porque, né, eu não tenho nada a ver com isso Não tenho nada a ver com isso mesmo Eu só sou mais um jogador normal E, mano Olha, olha como é dentro Olha, não Mano, imagina você aí Que não tá nessa partida Jogando isso O que você faria pra sobreviver, mano? Comenta aí embaixo Como você sobreviveria A um admin abuser No Hardcore Games, véi Como que você sobreviveria Se eu, sou o feiquinho da quebrada Abusasse na sua partida, véi Eu... eu... eu acho que eu ia ficar me tampando Toda hora com Obsidian Pra ninguém ficar Vindo pra cima de mim E tentar economizar o máximo de sopa, tá ligado? Acho que seria o jeito mais esperto De sobreviver Ó E vamos ver aí, né Puxei pra outra raveninha da morte Só a galera esperta aí já vai saber Que tem que sair rápido, né Porque senão vai dar ruim Eu vou puxar todo mundo pra essa borda aqui, ó E vou... eu vou... eu vou pegar a barreira Aqui, ó Barra, give Barrier Pronto Peguei uma barreira aqui E agora que vai ser... agora vai ser a parte legal do vídeo Mano, como que vai ser se eu puxar todo mundo Pra, tipo Um lugar que é um contra um só Tipo, um bloco Eu... eu... eu acho que eu não quero descobrir Mas ao mesmo tempo eu quero, tá ligado? Então Vamos ver o que que vai ser Meu Deus Um cara... um cara foi... Meu Deus Meu Deus do céu, galera Mano do céu O que que tá acontecendo ali? Olha isso Teve um... teve um cara, velho Que foi expurgado pra fora Teve dois caras que foram expurgados pra fora Meu Deus Ó os caras... tem uns caras que conseguem sair Ó esse aqui, velho Como assim? Meu amigo Corre daí, cara Vai, carinha Não fica aí, não Amigo Sai daí Tadinho, velho O cara tá... Meu Aqui vai ser perfeito Tá cheio de Enderman Meu Deus Tá cheio de Enderman Tá cheio de Enderman, velho Tá cheio de Enderman Ó os caras aqui se dando mal Ó os caras se dando mal Batendo nos Enderman Boa, fi Boa, fi Ó os caras espertão Já colocou água Porque sabe que Enderman Não gosta de água, né Então o Enderman Não vai vir perto Mano, os caras pensam demais, velho Eu fico impressionado Com o HGzeiro Consegue pensar Em todas as possibilidades, velho Saudados da época Que eu jogava HG, hein, galera E é o seguinte, velho Esse daqui vai ser um vídeo Tipo pra mostrar aí Pra galera do HG Que eu não saí ainda Da comunidade de HG Tá ligado Eu não... Eu vou trazer mais vídeos Sim de HG Todo mundo achou Que eu só ia postar um vídeo Só pra divulgar mesmo Lá o... Aqui o HG do Lotus, né Mas não, galera Vou tá postando HG aí Pra vocês, sim Inclusive em breve Vai ter um vídeo novo aí De HG O Diniz também postou vídeo De HG lá no canal dele Comigo Então, passa lá, beleza Caso você queira ver E eu quero ver também Outra coisa Como que é essa galera Na lava, né, mano Nossa senhora Nossa senhora, maluco Meu Deus Não, tá... Já chegou uma parte Que tá bem complicada, tá ligado Eu não quero nem saber Eu vou deixar esses malucos aqui Se resolvam, meus amigos Fuldimas E é isso aí E beleza Não tem muito o que fazer Agora é Final Battle, né, galera Eu acho que, na real Tem sim o que fazer, né Eu vou fazer isso agora, né No caso Eu vou puxar a galera pra cá Opa Opa Puxar a galera aqui Pra essa lavinha Que parece que tá bem bacana No dia de hoje, né, galera Mano, eu acho que eu vou fazer um negócio Que se pá Vai dar cagada, galera Eu vou dar um barra Clear Drops Agora eu vou dar um barra TPA Aí eu vou dar um barra Clear Drops de novo Barra S-Kit S Meu Deus Agora tá todo mundo pelado Eu vou dar um TPA Tá todo mundo peladaço Vai, seus pelados Vai, seus pelados Meu Deus Os caras vão se matar na mão Mano Tipo assim Eu fiz os caras Acreditar que A partida toda Eles iam ficar com bagulho de Dima E agora eu tirei tudo deles Os caras tão perdidaço, velho Ó, não tem nada No inventário, os malucos Corre, galera Se esconde Ó, os caras fazendo time Muito bom, velho Meu Deus Isso daí tá genial, velho Genial, velho Ó o cara aqui que espertinho, velho Vou puxar todo mundo pra cá Uh, aqui vai ser um lugar bom Eu acho que a galera vai ficar bem feliz de eu puxar Puxei Boa sorte, galerinha Meu Deus do céu Quem será que vai sair como vencedor Meu Deus Tem muito cara morrendo na mão já, velho Que isso Ó os caras aqui embaixo Ó os caras aqui embaixo Meu Deus Meu 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 Falta seis players Cinco players Vai, galera Quatro players Meu Deus Dois players Meu Deus Meu Deus Gente O cara ganhou, mano Vai, chatão Boa, maluco Tá no vídeo Então, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de achar seu like aí embaixo Pra mais vídeos usando aqui na HG Não esquece de comentar aí uma parte 2, beleza? Então, é isso aí É nóis Valeu, falou Até o próximo vídeo E tchau